Muita vez, irmão, eu, quando eu venho, venho esta mensagem Jovem É no joelho que você vai buscar a glória Aleluia, é no joelho que você vai receber a glória Aleluia É no joelho que Jesus vai entrar e vai mudar a tua história Glória Aleluia Pai, você tem que acreditar e adorar a Ele Aleluia Sabe por que, irmão? Sabendo que Jesus está voltando para buscar o povo santo Aleluia Estão aí despercebendo É verdade Despercebendo, pastor Tem pessoas aí, aleluia Você vai falar de Jesus pra ela, será de secreto E muitos estão se incomodando Sabe por que, irmão? Sabendo, aleluia, a piada, a trompeta, ela vai soar E Jesus vai repartar pra igreja Olha que o nome de Deus é, amigável 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 Aleluia Amigável 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 É verdade, papai Amigável 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 Aleluia A Dra. João vai dar prática no futebol Porque ela vai ter uma cirurgia E não foi possível Ela aparecer no futebol Mas eu queria que ela se recuperando Em Deus, mas eu estou em vitória Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus